Rapaz, naquela época a gente era feliz e não sabia, hein? Era mesmo? Hein? Ah, que grava! Era bom demais, velho! É, velho, quando era criança a gente era feliz e não sabia! Era muita brincadeira! A gente era feliz e não sabia! É, é bom demais, velho! A gente era feliz e não sabia! Acho que quando tomei o meu remédio ao Zé, meu irmão! Que horas é hoje? Porra! Vem que a gente poderia brincar de alguma coisa nesse tempo aí, ô! De que? Tem alguma ideia não, velho? De você, velho? Você acha que não vai te rir? Eu vou jogar bola no solquete da porra desse! Você vai jogar bola no solquete desse, velho? Eu não posso jogar bola no solquete da porra desse, velho! Eu também não vou jogar no solquete da porra desse, não, velho! Tem tanta medida! Eu não tenho nem ideia, velho! Eu também não tenho ideia nenhuma, velho! Deixa eu pensar aqui, velho! Esconde, esconde! Você tá pensando muito alto, velho! Mais um vídeo jogando bola no sol! Por favor! Esconde, esconde! Mais um vídeo jogando para Aliança! Esconde, esconde! Eu tô ouvindo isso aí! Esconde, esconde! Esconde, esconde! Fica aqui um queimado, por favor! Mas esconde, esconde! Vé, esconde, esconde! Esconde pra onde? Bora brincar então, velho! Diz isso aí, mesmo! Aí, bora brincar de vez! Mas dá pra gente! Tá vendo? Dá pra dar consciência! Bora brincar de esconde, esconde! Ele e quem vai contar? Você vai me achar? Não sei. Ele mesmo. Você quer me contar? Porque você que me deu, meu pai. Vamos ficar lá na corda? Vai ver cá. Você sabe que ele vai contar, né? É, ele quer me contar, né? Ele quer me contar, velho. Passado e vem cá. Você... Não quer acertar esse aí, velho? Mas com três é até bom, que eu acho louco rápido. Com três eu acho feio, velho. Você é preguiçoso, mano. Você é maluco trepeçável com a porra. Aqui você vai me achar. Igual este é louco e ele já acabou a brincadeira. Mas com três eu acho feio, velho. Vai, vai, você vai. Isso, velho. Vai boca da bocada, né? Não, velho. Que... Que todo mundo já corre assim, já acha... Vai ser boa para ele se for tipo três. Aham. Vai para a gente não ser feio, velho. Desculpa daquele pacote. Não vai daquele feio ali. Pergata, puta. Igual a desgraça. Ô, pergata, velho. Ai. Você me golpeou muito. Pergata, velho. Isso aí, velho. Só pense com medo da misera, velho. Dá uma graça de você da emagrecida aí, pergata. Rapaz, fudido. O cara jovem desse, velho. Seu peito está parecido... Não, velho. Brincadeira. Eu não me amando com vocês, não, velho. Por quê, rapaz? Os caras para jogar não falam com os caras direito, não, velho. E aí, eu espi, velho. Vou pegar um esconde-esconde aí. Vai ou não vai? Eu não vou contar, velho. É, a gente vai para contar, velho. Fica aí, malucão. Não vou para contar, não. Ele que conta. Eu conto, velho. Vai, velho. É, eu cansar. O cara vai contar, velho. Tá bom, é bom que você emagrece, velho. É, meu amor. Pô, pô, pô. Os caras também só querem brincar se for eu contar. Aí, pelo menos, os caras já é melhor, velho. É melhor para a gente já. Aqui tem mais gente. Vai lá. Um, dois, três, cinco, trinta. Olha o DP aí. Ele tá ficou... Volta, peckado, volta! Ele vai gritar sem ver aquele mundo não, velho. Se liga e bora pra aquele joinerinho. O que correria é essa ainda? Eu vou brincar com esses bairros todos, deixa eu brincar, eu vou brincar com esse bairro Já pode ir, 50, 6 A Guido baixar a gente nunca Vamos trocar de roupa aqui para a gente não viajar, que a gente vai fazer a piscina, eu vou fudir Vamos Vai, vai, vai 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 Que desgraça Vai, é tudo O que está atrás desse cara? Vamos, pode se bater. Pode se bater. Isso é café com leite. Isso é café com leite. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Um, dois, três, percata. Sai logo daí, vai. Vamos ver couxa. Eu quero tirar. Tamo de você. Vai no lixo escondido. No lixo? É no lixão. Valeu. Vai lá. Eu já sabia que você tava idado? Me liga puta! 1, 2, 3 Como é que te chamou, véi? Eu tô brincando sim Você não tava nem brincando, peraí, sabe aí, meu? Você não tava brincando? Nosso amigo do gordinho Você não tava brincando? Você sabia? Eu tô brincando sim O cara falou lá que... O meu azul tá agora Vai pra onde? Vai pra onde? Eu vou pra dois Eu vou pra rota? Olha o outro lado... Segundo! Eu pego uma porra... Cara, século... Agora eu vou lá pra trás do outro... 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 O que ainda aquela puta? O que ainda é legal esse Nachos? Agora você acabou Você deu trabalho baixo Eu peguei de dentro do lixo Do lixo Que no meu cartão E ai Que bonito que você trabalha com o braço Portanto mesmo O bando tá fudido Olha Esse cara é um bicho estalhado Não continua, pera ai Pera ai Pera ai Bora, bora Também não tem ideia nenhuma O peitão Ia se ver Por que a gente vila rara aqui Vai chover? Vai Vai Quanta onda de esgrau Já foi Acho que foi na esgrau Vamos brincar de vila rara Não tem esse vídeo Mas agora quem é que conta? Boa caraca A puta que ele faz Bati todo mundo E ai Bati todo mundo o que Vestadas Tô preocupa Um, dois, três, salve todos Um, dois, três, salve todos Um, dois, três, salve todos Um, dois, três, final Pera ai Você não tá brincando não Tchau Tchau Tchau